Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça rejeita a medida contra isolamento em Pernambuco e critica a condução da crise sanitária pelo governo federal O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schiette Cruz, não aceitou o pedido da deputada estadual de Pernambuco, Clarissa Tércio, para suspender o decreto de isolamento social no estado por conta do novo coronavírus Para a deputada, o decreto do governador, ao criar a possibilidade de apreensão de veículos e até mesmo de privação de liberdade das pessoas, teria violado competência da União, tornando-se inconstitucional Na decisão, o ministro Schiette, relator do processo, reportou-se à jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal para concluir que o habeas corpus não tem viabilidade jurídica Além disso, o magistrado considerou que o pedido da deputada parece ignorar o que acontece atualmente em nosso país Mencionando os números de vítimas da pandemia, quase 18 mil até o último dia 19, ele ressaltou que Pernambuco é o segundo estado mais afetado do Nordeste, com 1.741 óbitos Para Schiette, medidas mais drásticas de prevenção foram adotadas em diversos países e a grande e principal diferença em relação a esses países e o nosso É que em nenhum deles, à exceção talvez dos Estados Unidos, existe um claro desacordo entre as políticas nacional e regionais O magistrado afirmou que, tirando os dois países citados, talvez em nenhum outro líder nacional se coloque ostensiva e irresponsavelmente Em linha de oposição às orientações científicas dos próprios órgãos sanitários e da Organização Mundial da Saúde A soma de tudo isso, segundo Schiette, gera um sentimento de insegurança, de desesperança e de medo Ingredientes suficientes para criar uma ambiência caótica, propícia a propostas não apenas populistas, mas de retrocesso institucional Como tem acontecido nos últimos tempos